Música Calouros de medicina veterinária são recebidos com festa na PUC-Betim. Reconstituição das peças atingidas em incêndio mobiliza a equipe do Museu de Ciências Naturais da Universidade. E na conversa de hoje, vamos saber detalhes desse trabalho desenvolvido no museu, que conta com a ajuda de especialistas, professores e alunos. Hoje é dia 5 de março e está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na Universidade. Música Olá, boa tarde. Um receio comum entre estudantes que acabaram de ingressar na Universidade é o trote. Mas para os calouros do curso de medicina veterinária da PUC-Betim, o começo da vida acadêmica é marcado por troca de experiências e atividades recreativas. Neste semestre, o fórum acadêmico do curso promove a quarta edição da Calourada da Integração. Cerca de 100 estudantes serão recepcionados com uma gincana, substituindo modelos antigos de trotes em calouros. Na programação, jogos de perguntas e respostas, além de um desfile, em que serão julgados quesitos como criatividade e animação. O grupo de calouros vencedor será premiado pelo colegiado do curso. A atividade, que contará com a participação de professores e alunos de todos os períodos, acontece amanhã, a partir de uma hora da tarde, no Rau do Núcleo Universitário, em Betim. Desde o final de janeiro, quando o incêndio atingiu o segundo andar do Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas, técnicos especializados, professores e alunos têm se empenhado na reconstituição das peças danificadas. Cerca de 40 dias após o incidente, a equipe do Espaço PUC voltou ao local para mostrar todo o trabalho desenvolvido para devolver aos visitantes uma das maiores referências em paleontologia na América do Sul. Veja agora. Reconstrução. Uma nova fase para o Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas, que enfrenta alguns desafios para recuperar peças que foram danificadas no incêndio ocorrido no mês de janeiro deste ano. O processo de limpeza vai variar de acordo com o material e com a intensidade da sujeira. Então, o material mais simples que a gente tem para limpar são as réplicas feitas em resina do material fóssil e atual. Essas réplicas, como elas recebem uma camada de tinta por cima, elas são pintadas, essa tinta, ela, felizmente, a gente nunca imaginou, né, que as coisas iriam pegar fogo, mas ela não adere muito à foligem. Então, a limpeza tem sido relativamente fácil. Totalmente diferente é a limpeza do material taxidermizado, né, os animais empalhados, como se diz popularmente. Aqui, os meninos estão fazendo a limpeza, né, de um iaque. Esse é um outro produto, totalmente diferente, que é aplicado sobre o pelo, e esfregado e depois retirado com água. Só que a gente não pode molhar o bicho, né, porque o recheio dele não aceita água. Então, a retirada do produto é feita com escovinhas, com panos úmidos, esse tipo de coisa. A equipe, coordenada pelo curador de reserva técnica do Museu Bruno Garzon, está otimista. Para Gabriela Rodrigues Firmino, que trabalha na limpeza das réplicas empalhadas, as expectativas são as melhores possíveis. É um sentimento bem gratificante e de recomeço mesmo, saber que a gente tem a oportunidade de estar deixando o museu reconstruir, né, do jeito que era ou até melhor do que era antes. Porque todo mundo aqui tem um carinho, tem uma história pelo museu. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, que comemora este ano 30 anos, passa por um momento de superação. E é aqui, no Centro Técnico Operacional, onde ocorre a reconstrução da preguiça. A preguiça foi uma das peças que se perdeu inteiramente aqui. Ela foi atingida diretamente pelo fogo e o material dela era resina. Essa resina não resiste, né, as temperaturas e ela foi destruída. Então, o nosso trabalho é de refazer ela inteiramente. É muito bom saber que a gente está aqui e vai poder fazer esse trabalho. O sentimento é muito bom. A gente espera que assim que terminar, até por causa desse acontecimento, que ele seja mais valorizado por todo mundo, que ele seja mais conhecido. Muita dedicação e afinco caracterizam o trabalho diário dos profissionais do museu, que se esforçam para reabrir um acervo ainda mais bonito. No início de julho, a gente pretende ter o museu aberto, né, para o período de férias. É a nossa intenção. Mesmo que não seja possível ter tudo aberto, a gente espera ter uma grande parte do museu aberto, né, parte suficiente para que valha a pena o público vir nos visitar. Eu costumo dizer que o museu é vivo. Ele não é só uma exposição permanente. Ele é vivo porque aqui se produz conhecimento. Para dar mais detalhes desse minucioso trabalho de restauração, eu recebo no programa o coordenador do Museu da PUC Minas, professor Bonifácio José Teixeira. Professor Bonifácio, bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a Deus. Bom, para começar o nosso bate-papo, professor, como nós vimos na matéria, as peças que foram danificadas e o espaço, eles já estão sendo todos restaurados, né, o trabalho está a todo vapor. Até o momento, o que já foi feito? Olha, nós estamos passando por um momento, primeiro, de, chamamos assim, de rescaldo da área física, recolhendo todas as peças danificadas e dando início à restauração dessas peças. Grande parte está, sobretudo, os animais taxidermizados estão todos recuperados. E começamos hoje a trabalhar com os esqueletos. já estão sendo limpos e cobertos para que não ganham nova sujeira com a limpeza do prédio. O incidente, professor, sensibilizou comunidade, tanto acadêmica quanto externa. Essa mobilização foi relevante para acelerar o processo de restauração? Claro que sim. Quer dizer, dos males do incêndio, nós tivemos, pelo menos, a recompensa desta valorização pública do museu. O museu, ele extrapola o âmbito da universidade. É um museu que hoje pertence à sociedade. Daí, esse apoio, essa solidariedade, essa ajuda que temos recebido de vários setores. Esse interesse e a manifestação dos mais diversos setores da sociedade em apoio ao museu. Nossa equipe, inclusive, registrou, no dia seguinte ao incêndio, havia uma mobilização muito grande em frente ao museu, de pessoas que queriam mesmo saber como elas poderiam contribuir, como elas poderiam ajudar para reconstituir esse grande acervo. Claro que se nós tivéssemos acolhido todos os voluntários que queriam nos ajudar, eles não caberiam no museu. Isso, para a gente, foi muito interessante e reconfortante. Sem dúvida. E as pessoas envolvidas com o museu? Professores, biólogos, estagiários? Qual foi a reação diante do ocorrido? Olha, a reação foi, no primeiro, o choque, a tristeza, e, em seguida, a reanimação para que fizesse renascer o museu. Quer dizer, o museu passa, literalmente, por uma prova de fogo e nós estamos obtendo aprovação nessa prova. Nós estamos conseguindo vencer essa prova, com a recuperação em ritmo bastante bom das peças. Temos alguns entraves ainda, de perícias, de seguro, de concorrência para as obras e tudo, que tem um certo tempo, mas eu acho que tudo isso será resolvido a contento e que, primeiro de julho, a gente possa abrir plenamente o museu. Como que foi, como está sendo o apoio da reitoria da universidade? No dia mesmo do ocorrido, o reitor da universidade, Dom Joaquim Giovanni Moll, estava em frente ao museu, ele acompanhou tudo muito de perto. Como que está sendo esse apoio nesse momento? Olha, o apoio tem sido integral. Desde aquele momento, né? Desde ajudar fisicamente, né? Com a presença, ajudar, combater aquele estado de ânimo que estavam todos e acolher a todos ali. E até esse momento, nós temos tido apoio integral. Esse apoio é fundamental para que a gente possa devolver o museu melhor do que era antes. Com certeza. Como o senhor mesmo disse, nós vimos na matéria, a reabertura do museu está prevista para o meio deste ano. Como que vai ser, professor? Vai ser total? Vai funcionar parcialmente? Como que vai ser? Olha, o desafio para nós é abrir ele totalmente, porque o museu existe como um todo. Nós estamos funcionando a carga reduzida, com as coleções todas abertas, com os pesquisadores desenvolvendo seus projetos, com um grande número de estagiários nas coleções, mas o setor de visita está paralisado. Então, o nosso desafio é abrir os três andares. Só para finalizar, o museu este ano está completando 30 anos. Vocês estão preparando alguma comemoração? Nós já estávamos começando com as programações de prática quando se faz 30 anos. Mas fomos atalhados um pouco por esse incêndio. Mas nós vamos fazer, quer dizer, inclusive o incêndio marco os 30 anos. É uma marca muito triste, mas nós vamos fazer dessa tristeza uma segurança maior, uma alegria maior, uma qualidade maior do museu. No segundo semestre, nós temos previsão de algumas atividades importantes, ficando restrito nesse primeiro semestre ao trabalho de recuperação, de reafirmação. Temos tido uma ajuda muito grande de especialistas de outras áreas, de outras instituições, que têm hipotecado apoio, que têm dado presença no museu, têm nos auxiliado em soluções técnicas complexas. Temos aprendido com o incêndio. Temos tentado tirar proveito disto, certo? De projetar o museu mais forte, mais robusto, mais fortalecido, mais seguro, e, se possível, mais bonito. É isso que é o mais importante, né, professor? Exato. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. No programa de amanhã, vamos falar sobre o Convite ao Pensar, uma atividade de extensão promovida pelo Departamento de Filosofia da Universidade. Você não pode perder. Nosso encontro é às 5h30 da tarde. Eu estou esperando por você. Obrigada pela companhia e até lá. Obrigada pela companhia e até lá.